As famílias atendidas pelo programa Bolsa Família no estado do Maranhão deverão atualizar seu cadastro até a próxima sexta-feira. Quem tem mais informações é Tamela Almeida. Mais de 4 mil famílias receberam o comunicado para informar qualquer tipo de alteração nas informações cadastradas, como a renda familiar e a localização da escola dos filhos. O titular do Bolsa Família deve apresentar originais e cópias da carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e certidão de casamento caso possua. Além de certidão de nascimento e cartão de vacina dos integrantes menores de 6 anos, assim como a certidão de nascimento e declaração de matrícula na escola para crianças menores com idade entre 7 e 17 anos. O recadastramento acontece de segunda a sexta-feira no horário de 7 às 17 horas no edifício Cesário, número 29, na Avenida Senador Vitorino Freire. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Os candidatos que foram aprovados nos cursos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada devem fazer a matrícula na instituição correspondente até amanhã. O estudante deve consultar na instituição de ensino para a qual foi aprovado o local, horário e documentos necessários para a matrícula. No total, há 55.571 vagas em 72 instituições públicas de ensino superior e pelo menos 1.095.050 candidatos se inscreveram para o processo seletivo. A lista de aprovados está disponível no site do processo seletivo, que é www.sisu.mec.gov.br. O Sisu usa como critério de seleção a nota do candidato no Enem de 2014. O candidato pode consultar seu desempenho inserindo o número e a senha de inscrição do Enem. Neste final de semana, alunos de 22 escolas de Belém se apresentaram no primeiro festival junino do município. Nossa equipe acompanhou a festa dos alunos. As danças se misturavam nos diferentes estilos musicais conhecidos do mês de junho. Desde os tradicionais aos rebuscados passos da quadrilha. Nos pés das crianças, o carimbó se manifestava tímido, mas firme. Até a toada do arraial do pavulagem animou a festa. Eu estou sentindo um nervoso, como todos os meus amigos estão sentindo. Mas também estou muito feliz pelo meu primeiro festival que está tendo agora. Todas essas manifestações fazem parte do primeiro festival junino do município de Belém. Ao todo, 22 escolas participaram. O objetivo incentivo à cultura, a integração entre as escolas municipais, uma maior proximidade, principalmente o incentivo à cultura. Um projeto pensado pela secretaria. Se o objetivo era mostrar o trabalho das escolas e uni-las às famílias, então o festival teve êxito. Dona Maria de Lourdes veio prestigiar o neto. Ela acompanhou todos os ensaios e sempre participa da educação dele. Eu não saio da escola, estou sempre junto dele, sempre em reunião. Então eu deixei de participar. Isso é cultura, né? Então a gente é paz, tem que participar. A gente tem que deixar as crianças participarem, né? Então eu estou aqui para isso. Aqui não existe competição. Eles não estão preocupados em vencer ou então estão com medo de perder. Tudo faz parte de uma grande brincadeira que diverte, une e educa. Bem, a minha dica de leitura, na verdade, são três, né? São três livros. O primeiro é este livro aqui, Os Três Lados da Moeda, do escritor Denis Brito. Denis Brito, né? Ele é residente de Bragança, a verdade é não ser paraense, está erraticado no Pará já há algum tempo. E é um livro gostoso, um livro de poesia que aborda os três lados, as três facetas do ser humano, né? Então, geralmente, as pessoas têm o lado subjetivo, o lado objetivo e tem um outro lado, o lado emocional. E esse livro aqui, ele aborda com bastante propriedade poética esses três lados. E as pessoas vão gostar, com certeza, de ler isso aqui. Para quem gosta de poesia, esse livro aqui é uma boa dica de leitura. O projeto social História em Contadas tem o objetivo de incentivar a leitura e despertar a curiosidade das crianças. A atividade acontece há pouco mais de um ano aqui em Belém. O projeto percorre escolas, hospitais e outros locais públicos. Os olhares eram atentos para cada capítulo interpretado na sala de aula. Os alunos do Instituto Pia Nossa Senhora das Graças em Belém se divertiam com a apresentação da história. Uma menina esquisita com os cabelos vermelhos, que chamava muito os palavrões. A terrível molecada estava próximo ao laguinho das vitórias régeas, furando as folhas das indefesas plantas. Mesmo sendo bastante corajosa, Isabel logo percebeu que não daria para trombar de frente com aquela molecada. A menina se perdeu no mato, aí ela queria já sair de todo aquele mato lá. Por isso que é legal a história. Gostei na parte que ela achou calango e ficou muito triste. Isso é muita... é dar muita atenção para os outros que também maltratam os animais. O projeto História em Contadas surgiu em 2013 e já passou por mais de 20 escolas da região metropolitana de Belém. O projeto surgiu em duas etapas. Primeiro na prática, que eram histórias que eu fazia para minha sobrinha, para as amiguinhas em casa e tal. Elas começaram a se interessar cada vez mais e eu comecei a perceber com o número de crianças que se aglomerava cada vez mais, que tinha um potencial. Então nós resolvemos, através do projeto, levar algumas mensagens, levar alguns objetivos para as crianças de outros ambientes que não fossem o nosso familiar. A contação é interpretada como uma peça teatral, o que chama ainda mais a atenção dos alunos. Nós temos uma pretensão de sempre fazermos alguma coisa diferente. Então, quando surgiu a ideia de fazer contações, a gente saiu do seguinte princípio, vamos ver o que ninguém faz. Então a gente partiu daí, o processo foi meio ao contrário. Aliás, como acontece nos textos também. Nos textos em geral, a gente vai para os locais, descobre a realidade do lugar, o que tem ali e a partir desses elementos a história é construída. Poder misturar a leitura, no caso a literatura, junto com aquilo dentro da minha formação é maravilhoso. Você ter o teatro junto com a leitura e trazer a criançada para perto do que é nosso, da literatura, para eles terem esse hábito de buscar a leitura e fantasiarem do mesmo jeito que eu fiz. Aí é fascinante. Dá vontade de continuar e continuar e continuar. O maior objetivo do projeto é despertar nos alunos a curiosidade. Eu acho que a curiosidade, sim, é a mola mestra do conhecimento. Eu acho que a partir do momento que a criança ou que o adulto tenha curiosidade a respeito de qualquer tema, ele terá interesse a respeito daquele tema e vai buscar conhecimento. A nossa força motriz é despertar curiosidade na criança. Pela leitura, pela cultura paraense, pela diversidade, por infinitos temas. A contação de histórias na escola é um incentivo a mais na educação. Nós aqui na escola sempre nos preocupamos muito com essa questão de desenvolver nas crianças o gosto, não a obrigatoriedade. Você sabe que a obrigatoriedade, ela sempre traz resultados negativos. E tudo que vem para nos ajudar, para somar, é de extrema importância. Eu fiquei muito feliz de ver que eu fiquei assistindo, porque eu sou uma apaixonada também. Ana, o que tu mais gostou da história? Eu gostei porque a menina, ela sapeca, se perde no museu, encontra o dedinho e ela quer se vingar da onça. Aí ela resolve dar uma lição nos meninos e ela salva os animais que eles maltratavam e outras coisas. Agora tu gostou do jeito que eles contaram a história aqui? Gostei, achei bacana, muito engraçado. E também é... eu acho que é bom eles fazerem isso, porque a gente desenvolve. Na primeira temporada eu me senti muito feliz e nessa segunda eu me sinto infinitamente feliz. Na primeira eu me senti muito feliz porque, por compromissos profissionais, outros compromissos profissionais, eu não acompanhava os trabalhos. Mas agora não. Eu consegui uma agenda que eu posso acompanhar, eu faço parte do trabalho, agora eu vejo o que acontece. Aí a felicidade é infinitamente melhor que tu percebes o retorno, tu veis o que está acontecendo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho